Fala galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores pra vocês. Galera, limpando aí as gaiolas, organizando aí, ó, fileira, botei os canários aqui pra cima, os fêmeos aqui pra baixo, os filhotes tão lá embaixo, tô mexendo aqui, ó, e aí deixei aqui, ó, porventura, deixei aqui os dois abertinhos aqui, ó, e cara, não sei como, agora eu já afastei, né? Mas os dois aqui, cara, conseguiram puxar a gaiola, às vezes é que a pata, né, enfia a pata na, pela grade, né, eles tentam se pegar, ó, e o destemido se machucou um pouquinho ali, ó, perto do bico ali, ó, ali, ó, pertinho do bico, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, só quer virar do outro lado, ó, tava numa pressão aqui, os dois aqui, e aí eu fui lavar, o que que eu fui fazer, galera? Tá limpando aqui, fui lavar as capas, né, ó, ali, ó, tá vendo ali, galera, ó, acontece, né, ó, ali é do nada, tá ligado? Descanado, fico de boa, começa até a cantar, tá cantando aí, destemido, ó, do nada quer agarrar o outro. Olha aí, tranquilo, tá cantando aí, tá de boa, já tô acostumado, na verdade, já acostumaram já um pouco, então desde de tarde, agora já tá anoitecendo, né, aí eu deixei aí, ó, só afastei de novo, o surpresa que não, não vem brigar, tem jeito, também eu já sei, é desde filhote assim, né, tô cantando, ó, um pra cara do outro, ó, bora, gladiadores, vamos? Vai, garoto, vamos? Ah, eles vão cantando, ó, já fiz vídeo dos dois aí pra cantar de cara, os dois cantam de cara, galera. E se encosta a gaiola, é, ali, ó, bora, destemido, vamos, garoto, bora, bora, bora. Eles já tão acostumando, galera, ó, ficar de cara aí, ó. Aí se encosta a gaiola, é, questão de segundos aí, ó, já se transformam. Já vou afastando, porque, galera, eles pegam na cola mesmo, como a poleiração tá diferente, tá vendo? Ó, destemido vai pousar ali, ó, e aí que acaba com ele, ó, muito brabo. Ó, ali, ó, se bota a cola pra dentro, ó, e aí foi, aí que pega, galera, ó, pega na, no poleiro, pega na grade e eles puxam, galera, puxa a gaiola, é incrível, quer puxar o canário, puxa a gaiola, e aí se pega, é incrível. Olha aí, ó, o... E é isso, galera, só mexendo aqui, daqui a pouco fazer mais vídeos pra vocês. Só de passagem, eu sempre vou... Sempre vou atualizando o canal aqui pra vocês, né? Sempre... Olha aí, lá vai eles pro fundo. Aí eles testam mais, ó. E tá aí, Las Canárias? Mudei aí, o loucão, como é que tá? Já tá querendo dormir, já? E aí, loucão? Querendo sair de muda já, galera, ó, eu não vi mais pena dele caindo. Né? Daqui a pouco a gente vai começar os manejos com ele. Hoje pegou mais sol, pegou um pouquinho de vento. Né? E... É normal. Bora, loucão, bora. Aí, ó. Saindo de muda aí, não tem mais pena no fundo, não. É isso aí, galera, ó. Aí eu botei os canarinhos pra cá, ligeirinho. Tá cantando muito. Aí, ó, os canarinhos. O Paulistinho lá no fundo. Aqui embaixo tá o de menor. E o... O Apolo. O de menor na ponta. Apolo. Aqui tá um filhotão. Vou tirar ele desse gaiolão agora. Vou higienizar. Esse aqui é o do filhote do Diego, galera, ó. Tá aí, ó. E amanhã... Aí amanhã eu já vou mudar de gaiola. Deixa ele mudar de gaiola. E é isso. Beleza, galera? Tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe. Bora dar o trato agora pra eles. Logo eu vou fazer vídeo pra vocês. Dando pepininho aí pra eles. Vou trocar todas as águas novamente. Já troquei algumas. E é uma constante, galera. Não dá pra parar. Agora eu vou botar a capinha deles ali. Já lavei a capa. De alguns, né? Amanhã eu vou lavar outros. Não dá pra fazer tudo num dia. Né? E... E aí vamos. Vamos ver se a gente... A gente vai conseguir adquirir as gaiolinhas pra essas fêmeas aqui, ó. Pra ficar mais padrão e ocupar melhor o espaço. Aí as fêmeas vão ficar ali umas gaiolas menores, né? Do tamanho dessa daqui, ó. Dá pra botar umas quatro fêmeas ali em cima. Né? Aí eles já tem três, ó. Bota mais uma. Tempestade ou outra fêmea. E os dois lá, ó. Vou botar a capinha neles. Agora. Beleza, galera? Então é isso aí. Boa noite. Fique com Deus. Forte abraço. Bom domingo. Bom feriado amanhã. Valeu. Falou. E fui. Ah, e hoje eu vou ter vídeo aí. Vou soltar um dos canários. Tô aí pra escolher. Provavelmente vai ser o Akuma, tá? O Akuma, o nosso canário mutação. A gente vai estar soltando ele. Antes de finalizar. Tá aqui ele aqui, ó. Faz tempo que eu não solto ele. Vou dar uma soltada nele pra ele esticar as asas, ok? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Fui.